O cavalo foi encontrado em um terreno baldio no bairro Alvorada, em Pato Branco. O animal estava abandonado e com claros sinais de maus tratos. O resgate foi feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, juntamente com policiais civis. O delegado-chefe da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco, Helder Lauria, falou sobre o caso. Nós recebemos a denúncia desse animal que estaria abandonado. E, algum tempo, nós fomos até o bairro Alvorada, onde se encontrava esse animal, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, e fizemos o resgate do animal que a Secretaria do Meio Ambiente deu à destinação. A pessoa que é proprietária desse animal já foi identificada pela polícia? Ainda não identificamos. Nossa equipe está fazendo diligências justamente para identificá-lo e responsabilizá-lo por esse crime. É importante a gente falar aqui que maus tratos a animais é crime. O abandono desses animais sem alimento adequado é crime, doutor? É crime do Código Ambiental. Há uma diferenciação quanto a gatos e cachorros, que a pena é um pouco maior, mas também cavalos e outros removentes também caem no crime de abandono de animais e maus tratos. Quem souber quem é o proprietário desse animal também pode entrar em contato com a polícia, fazer denúncia anônima? Sim, nós temos o serviço 197 de telefonia, é gratuito, não precisa se identificar, só ligar aqui no 197 e dar o seu relato e indicar quem que é essa pessoa, que é o proprietário, que irá nos ajudar na investigação.